Por que falou de amor e quis me conquistar? Se na verdade o que queria era me enganar Olhando pra o passado tento encontrar Alguma coisa que foi feita para explicar Você agiu assim sem explicação E de repente foi mudando meu coração Me deixou na corda bamba, eu fiquei no chão Feito um carro sem freio bem na contramão Por que você não vem pra me aquecer? Por que você não diz que quer me ver? Já tentei outra pessoa em seu lugar Tá difícil, não tem jeito, eu só sei te amar Por que você não vem pra me aquecer? Por que você não diz que quer me ver? Já tentei outra pessoa em seu lugar Tá difícil, não tem jeito, eu só sei te amar Por que falou de amor e quis me conquistar? Se na verdade o que queria era me enganar Olhando pra o passado tento encontrar Alguma coisa que foi feita para explicar Você agiu assim sem explicação E de repente foi mudando meu coração Me deixou na corda bamba, eu fiquei no chão Feito um carro sem freio bem na contramão Por que você não vem pra me aquecer? Por que você não diz que quer me ver? Já tentei outra pessoa em seu lugar Tá difícil, não tem jeito, eu só sei te amar Por que você não vem pra me aquecer? Por que você não diz que quer me ver? Já tentei outra pessoa em seu lugar Tá difícil, não tem jeito, eu só sei te amar 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 A CIDADE NO BRASIL